Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje no finalzinho da tarde nós estamos indo para a floresta fazer uma mostragem do nosso projeto sobre ecologia de serpentes no oeste da Amazônia brasileira. Nós vamos assim, antes de escurecer, para percorrermos já um trecho da trilha que vai ser vistoriado durante a noite por questões de segurança, a gente gosta de entrar de dia e esperar lá quietinho, vou até fazer um vídeo lá hoje, esperando escurecer. Para a gente não encontrar com alguma jararaca cruzando a trilha, pode acontecer um acidente quando você está se deslocando. Quando nós estamos procurando, é num ritmo mais vagaroso, é mais difícil assim acontecer uma picada de cobra que nós estamos procurando esses animais, tá? Amanhã devo soltar um vídeo sobre o projeto ecologia de serpentes oeste da Amazônia brasileira e aí vou fazer uma pergunta aí para vocês, tá? Nós estamos comparando a composição faunística de serpentes entre uma localidade de terra firme com outra de mata de várzea. A mata de várzea, sazonalmente, ela é alagada. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, tá? Podem aí já comentar aqui, tá? Para ver se vocês já conseguem já ter uma ideia. Quem acompanha esse nosso quadro vai ter uma ideia da resposta. A pergunta é, onde será que tem mais serpentes peçonhentas? Quantidade de espécimes, de indivíduos, na mata de terra firme ou na divárzea? O que vocês acham? Tem uma Cynics Huber aqui agora vocalizando. Isso é sinal que pode chover hoje, tá? Vai ser até bom. Chovendo, né? Vai estimular alguns anfíbios, né? Nós estamos já no mês de junho, que é a época da seca. Até gosto de dar uma chuvinha assim, porque eu sei quem que vai ser influenciado. Os osteocéfalos vão estar mais em atividade não reprodutiva de forrageio e vai ter uma... a minha serpente preferida vai estar provavelmente caçando eles de espera, fazendo o engodo caudal. Será que nós vamos encontrar hoje a Botus bliniatus, a papagaia? Vamos lá. A Botus bliniatus eu acho meio difícil encontrar hoje, tá? Porque nós estamos no período da seca e elas aparecem mais durante a estação chuvosa. Não sei se vocês conseguem escutar o anfíbio aqui. Tem uma Cynics Huber, aquela perereca de banheiro, vocalizando. Quando ela vocaliza assim, ó, agora é 10 e meia da manhã, é um indicativo que pode vir chuva, tá? Em algum momento. Ele percebe. É aquele canto de alegria do anfíbio, né? Até comentei no vídeo de ontem que eu fiz com o meu filho Luca. Mas vamos lá então. A pergunta é... Onde vocês acham que tem mais cobras peçonhentas? Em questão de indivíduos. Na mata de terra firme ou na divárzea? Estamos com 10 meses de amostragem, comparando simultaneamente esses dois ecossistemas amazônicos? E nós já temos a resposta, tá? Inclusive, nós temos artigos publicados anteriormente, que também nós estamos corroborando aquilo que nós já encontramos. Agora, a segunda pergunta. Será que existe diferentes riscos de acidentes ofíticos entre você estar numa mata de várzea ou na terra firme aqui na Amazônia? Sim. Existe. Poderá influenciar. Além da abundância de serpentes, tá? Peçonhentas, que pode ter entre dois ecossistemas, também são diferentes atividades de extrativismo, que são realizadas, geralmente, nesses dois tipos de ecossistemas, mata de várzea e terra firme. Então, a segunda pergunta é, vocês acham que pode ter diferença no risco de acidente ofítico devido a esses fatores, né? Eu vou falar amanhã no vídeo para vocês, tá? E, agora, lembrando que acabei de colocar, novamente, o formulário de inscrição para a palestra dia 29 de junho sobre envenenamentos por serpentes não peçonhentas, aglifas e obstógrafas. Vai ser quarta-feira que vem, 29 de junho. Cara, tomara que esse anfíbio tenha sido gravado aqui, nesse vídeo aqui, tá? É a terceira vez que ele canta. Tem umas dúvidas assim, acho que vai chover, hein? Lembrando que, ao você fazer a inscrição, tá aí na bio do meu Instagram ou na comunidade do YouTube ou no Facebook, vocês dão uma garimpada, tá? Você fazendo uma pergunta, no momento de preencher o formulário de inscrição, uma pergunta sobre anfíbio, sobre répteis, animais de terça da saúde ou sobre a minha trajetória acadêmica, profissional, tá? Você irá concorrer a um sorteio que irei fazer no final de agosto para ganhar esse livro meu, Anfíbios e Répteis, Introdução ao Estudo da Arpetofauna Brasileira. Esse livro aqui, ó, bem legalzinho, cheio de informações, foi utilizado 1514 referências bibliográficas e aqui tá o exemplar que eu irei enviar para o ganhador autografado, tá? Então, vocês têm essa chance aí de conseguir esse livro aí, tá? Não me perguntem quando vai ter nova edição ou nova reimpressão, tá? O livro está esgotado, não me pressiona não, tá? Então, pessoal, já tem mais de 300 inscritos na palestra, se inscreva, se você ainda não se inscreveu, tá? E amanhã, então, sai o vídeo sobre o projeto de ecologia de serpentes do oeste da Amazônia. Todo mês estamos fazendo um episódio, tá? E o projeto vai ter mais um ano de amostragem ainda, nós vamos terminar agora em agosto, um ano, tá? De amostragem, já foram, aliás, vamos terminar em julho, julho ainda tem mais um mês e já vamos para outra fase de amostragem. Já estamos com, até maio, com 198 serpentes registradas, tá? Eu vou falar mais sobre isso amanhã. E o podcast do Paulão, próximo, nós vamos ter a presença do biólogo, professor Dalfac de Rio Branco, Marco Silveira. O cara manja muito sobre a flora do Acre e outras coisas. vocês vão gostar muito, hein? Vai ser num sábado, dia 2 de julho, às 7 horas da noite, horário de Brasília e 5 horas do Acre. Conto também com a presença de vocês, vocês vão adorar, é uma figura sensacional, o amigo Marco Silveira. Bom, pessoal, um abração, então, e até a próxima. E eu vou aproveitar também e filmar algumas coisinhas que eu achar interessante hoje na floresta, tá? Valeu, então, moçada!